Eu tô muito animada. Ei, estamos ao vivo. Sofia já tá por aqui. A Sofia é rápida, ela já veio. Oi, vestibulinhos, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Gente, cá estamos nós pra mais uma live de inspiração aqui no nosso aquecimento da Maratona Tech. Eu acho que todo mundo já sabe as regras, né? A gente sempre mantém o foco durante a live, nada de ficar mandando coisa aleatória. E vamos respeitar também aqui a Vã, que é uma super convidada que veio contar pra gente um pouquinho da trajetória dela, que é incrível. de como ela conseguiu conquistar a aprovação dela na ITEC, as dificuldades que ela teve, enfim. Acho que quem já acompanha aqui já sabe que uma coisa que a gente sempre fala é que ver as histórias de pessoas que passaram pelos mesmos obstáculos faz muita diferença na nossa vida. A gente consegue se sentir mais inspirado, mais motivado, enfim. Então eu tenho certeza que assim como a história da Karen ajudou muita gente, né? Muita gente fez anotações. Você tinha que ver páginas e páginas de anotações da live da Karen. Então eu tenho certeza que vocês vão vocês vão anotar muita coisa, vão aprender muita coisa com ela, porque ela é muito inspiradora, ela é uma grande batalhadora mesmo. E assim, não foi fácil, né? Pra ela conseguir entrar na ITEC. E hoje em dia ela é uma ITECiana, ela concilia trabalho com estudos e ela tá aí mostrando que é possível. Então, tantas pessoas que têm dificuldade de alguma matéria, pessoas que já fizeram a prova antes e não passaram, pessoas que por algum motivo estão há muito tempo longe da escola ou não aprenderam alguma matéria, vocês vão ver com a Vanessa aqui, que é totalmente possível. Então, Vã, muito obrigada de verdade por tirar um tempinho da sua rotina, que eu sei que é corrida, né? Só quem já viveu uma vida de trabalho e estudo sabe como é. E assim, primeiro de tudo, eu queria parabenizar você por ter conquistado a promoção, por ser a pessoa que você é determinada, guerreira, cabeça erguida, sabe? Não passou uma vez, tá tudo bem, vou fazer de novo. E assim, antes de tudo, por que você sempre quis fazer ITEC? De onde que surgiu essa vontade de fazer ITEC? Primeiro, eu queria agradecer ele pelo convite, tô muito feliz de estar aqui, de poder passar essa experiência, né, pro pessoal, que eu acho que é muito válido, como você falou no começo, né? É muito válido a gente ver pessoas que conseguiram e se espelhar nelas. Então, eu, na verdade, eu nem conhecia a ITEC quando eu tentei a primeira vez, eu fiquei sabendo através de um amigo que sabia que eu gostava de nutrição, porque eu tentei fazer a graduação e eu não consegui terminar por conta do trabalho, então ele falou, ele trabalha na ITEC, né, até na ITEC que eu estudo, ele falou, pô, por que você não tenta? Aqui tem um curso de nutrição e é a ITEC que é na rua te traz da minha casa. Eu falei, bom, quem sabe, né, vou tentar. Aí ele, ah, é fácil, vai cair matéria do ensino fundamental. Eu, ah, legal, né, ensino fundamental que eu terminei já faz mil anos, então, tudo bem. Então, eu me interessei por causa disso, por ter o curso que eu queria fazer e por ser perto da minha casa, né, pra poder conciliar as duas coisas. Ok, e assim, então você tentou fazer a faculdade antes, né, e hoje em dia na ITEC você percebe que é um estudo de qualidade que tá te levando pro rumo que você quer? Totalmente, totalmente. A área que é a área que eu quero atuar da nutrição, né, então a ITEC ela é muito mais voltada, porque os professores da ITEC, eles são formados naquela profissão que eles vão te dar aula, então não é somente um professor, ele é formado, ele trabalha com aquilo, então ele consegue nem de te passar o ensino, ele consegue te passar a experiência dele, né, que eu acho que conta muito mais, né, no seu aprendizado, de você ter alguém que vive aquilo que você quer viver. Então, assim, os estudos, eles são muito mais focados, a graduação, ela é excelente, eu indico, muita gente quer fazer depois, eu não vou fazer porque eu já tô velha, então eu vou focar na ITEC que ela já me atende na área que eu quero, então a graduação é ótima, é excelente, mas a ITEC, ela é muito focada na área da nutrição e dietética, né, que é a área que eu pretendo atuar, então pra mim é perfeito. E assim, nem tudo são flores, né, então hoje em dia você tá na ITEC, tá aí vivendo essa experiência incrível, só que nem sempre foi assim, então eu queria que você contasse pra gente um pouquinho como foi que você começou a estudar pra ITEC, o que aconteceu na primeira vez que você fez a prova? Então, aí depois que esse meu amigo me falou, né, do curso, eu falei, ah, vou me inscrever, aí foi isso, foi na prova de começo de 2018, eu fiquei um mês mais ou menos estudando, assim, aleatório, pesquisava no YouTube vídeo sobre as matérias, porque eu saí do ensino médio, eu saí em 2006, então fazia muito tempo, é, muito tempo, matéria é fácil, mas era coisa que eu não lembrava mais, eu tinha que rever, então eu pesquisava no YouTube onde eu olhava história, outro dia eu olhava português, bem assim, aleatório, fui fazer a prova, fiquei em sei lá que lugar, depois do 100, sem nem falar em números, totalmente frustrante, nesse meio tempo eu encontrei o seu canal, e já tinha passado a inscrição do ITEC Power, eu assistia as lives que você fazia, conseguia ir acompanhando, mas não foi o suficiente, não passei, frustrei, falei, putz, que droga, não acredito, aí quando foi na de, do meio do ano, logo depois que saiu esse resultado, quando você, eu vi que eu não passei, eu falei, quando abrir a ITEC Power, eu vou me escrever, porque eu sei que sem isso eu não ia conseguir fazer. E realmente, quando abriu, você tava lá, na sua rotina de estudos, assim, depois que você entrou na ITEC Power, ele fez mais a diferença pra você, sabe? Porque muitas pessoas acontecem justamente isso, elas ficam estudando, 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 e tem muito esforço, inclusive é até meio frustrante, né? Você se empenha essa esforça, aí bate com a cara na porta, assim, não consegue a aprovação. O que é que fez a diferença, sabe? Que virou a chavinha pra você depois? Exatamente, pra mim o ITEC Power foi essencial nos meus estudos, porque como fazia muito tempo que eu já tinha visto as matérias que caem na prova da ITEC, ficar estudando aleatoriamente no YouTube, enfim, pegar livro, não ia resolver o meu problema, porque eu precisava recordar aquela matéria e eu precisava ter um estudo objetivo. Então, assim, não tem nem o que falar, o material da ITEC Power é totalmente focado, direcionado naquilo que vai cair mesmo, porque a Lilian, ela domina o assunto do ITEC, ela deveria ser a dona da ITEC, assim. Ela sabe, jura, assim, ela sabe tudo, então, assim, ela dispõe um tempo da vida dela pra passar pra gente o que ela sabe, o que ela, com a experiência, já sabe que vai cair, que é muito provável que caia. Então, assim, o seu estudo, ele fica muito mais direcionado. Eu tive que organizar a minha rotina, porque eu saio muito cedo pra trabalhar, então, e eu trabalho longe, eu chegava muito tarde em casa, então eu falei, não, então vou ter que estudar pelo menos uma hora por dia. Eu estudava na hora do meu almoço. Eu almoçava correndo, levava uma amita, lá no meu trabalho tem um espacinho, e eu estudava lá, eu pegava todas as apostilas, os passos, e estudando por ali, ia fazendo os exercícios, não me negligenciava, que eu acho que isso é muito importante, você, ah, mesmo com material completo, se você não estudar e você não fizer os exercícios que tá lá, você vai dançar na prova. Então, eu fazia mesmo, eu não me negligenciava, tinha um caderno da ITEC Power pra fazer os exercícios, eu lia e eu fazia os exercícios. Eu assistia as lives que tinha de sábado, eu não sei se ainda tem, acredito que sim, mas eu assistia as lives. Assim, agora a gente tá fazendo algumas séries, né, na sua época era live. Ah, que legal. É, eu na casa do noivo lá, ó, agora é o horário da live, ele tá até me assistindo, mas ele sabe, agora é o horário da live, fone, e já era, assistia live, anotava o que tinha que anotar. Então, assim, eu me dediquei muito e eu coloquei isso como um objetivo, porque eu sabia que se eu não fizesse, eu não ia passar. A concorrência, querendo ou não, pra mim, que tava muito tempo fora da escola, daquele conteúdo, era muito grande. Então, eu tive que me programar e organizar o meu tempo pra poder estudar e levar a sério, realmente. Ou seja, teve o esforço, né, tem muita gente que pensa que, ah, eu vou mudar meus estudos, vai acontecer um passo de mágica aí, plim, vou passar e, na verdade, não, né? Preciso reorganizar a sua vida e é uma dificuldade que muita gente tem, inclusive, ter que conciliar o trabalho com os estudos pra prova. Mas, assim, sendo 100% honesta, valeu a pena pra você? Valeu, muito a pena, porque eu passei em 13º lugar, eu fiquei super feliz com a minha colocação. Eu não tava já desencanada, falei, ah, bom, eu estudei, sabia que eu tinha estudado mais, mas eu tava desencanada. Mas, quando eu vi que eu passei, eu falei, caramba, valeu a pena, eu consegui. Algo que, pra mim, era muito difícil, porque o conteúdo tava apagado na minha memória já, né, por questão de tempo e de escola. Então, valeu muito a pena, porque era algo que eu queria muito, tinha que ser naquele ano, pra casar com a minha vida, né, com o que eu vou fazer na minha vida. Então, se eu não passasse naquele ano, eu não ia mais fazer. E foi perfeito, assim, foi, fez total diferença pra mim, total diferença até que, agora, é algo que eu não me arrependo de ter, de ter adquirido e ter me dedicado tempo. E uma coisa aqui, qual foi a tua reação quando você passou? Porque, normalmente, as pessoas passam e têm reações muito diferentes. Tem uma aluna nossa que saiu gritando pela casa. Então, qual foi a sua reação, sabe, fisicamente, mentalmente, o que você sentiu quando você descobriu lá? Pronto, dessa vez, foi, conseguiu. Nossa, eu fiquei muito feliz. Esse meu amigo, que foi quem me indicou, né, quem falou da ETEC pra mim, ele trabalha lá dentro e saiu a lista e ele me ligou. E eu tava no trabalho. Aí, ele falou assim, olha, tem uma notícia muito ruim pra você. Aí, eu já sabia que a lista ia sair no outro dia, né? Eu, ai, droga, né, não passei, né? Ele, você vai ter que me aguentar todos os dias, porque você passou e desce em terceiro lugar. Eu, ai, nossa, no meio do trabalho, deu um grito. Saí abraçando minha gerente, minha coordenadora. Aí, eu passei, eu passei. Nossa, eu fiquei muito feliz, muito feliz. Avisei minha mãe, avisei meu novo. Foi algo que eu queria muito, que eu esperava muito. Eu sabia que só dependia de mim também, né, pra poder poder me dedicar nos estudos. E, assim, quando você decidiu fazer a prova de novo e fazer a tech power, enfim, sua família, seu noivo, todo mundo te apoiou? Alguém te achou meio maluca, sabe? Tipo, ai, já fez a prova uma vez, não deu certo uma vez. E, normalmente, as pessoas, tem gente que tem muito apoio da família e tem gente que não tem, né? Sim. Eles apoiaram, graças a Deus, assim, eles entenderam a minha dedicação. Igual eu falei nos dias de sábado, que tinha as lives, eu tava lá fazendo. No almoço, o pessoal da minha empresa nem me chamava pra almoçar fora, nada, porque já sabia que eu ia estudar. Enquanto eu não passei, eu não ia em McDonald's, não ia em lugar nenhum na hora do almoço. Eu ia estudar na hora do meu almoço. Então, assim, o pessoal apoiou e viu que eu tava levando a sério, né? E é aquilo, então, né, como todo mundo pode perceber aqui, gente, a Vã não tinha 40 horas por dia pra ela estudar. Ela tinha uma hora, que era a hora do almoço. E é uma, é um esforço que muita gente não quer ter. A pessoa, às vezes, ela não quer ter que abrir mão de meia hora, uma hora, 45 minutos, enfim, pelo objetivo dela. Mas como a gente pode ver, dá certo, né? E vale a pena também fazer isso. E uma outra pergunta aqui. Você tinha algum medo muito grande em relação à prova? Alguma coisa que deixava você meio aflita, sabe? Sem saber como você ia reagir, enfim. O meu maior medo era por questão de estar muito tempo fora da escola. Porque, assim, o que eu mais via ao pesquisar sobre a ETEC era isso, que era a prova referente à matéria do ensino fundamental e tal. Então, mesmo eu tendo estudado, eu tava, ficava um pouco insegura, tipo, meu, será que eu vou lembrar? Será que eu não vou lembrar? Será que as questões, aquelas questões gigantescas, igual a do Enem, que você começa a ler e você já esqueceu? Então, o meu medo maior era esse, assim, de estar mais insegura na prova com relação ao conteúdo. Mas depois, um pouco antes da prova, eu falei, caramba, mas eu estudei, eu não tenho que ter esse medo. Lógico, você fica nervosa um pouquinho, porque você sabe, né, que é muita gente, você fica lá olhando aquele negócio de... Eu esqueci o nome agora. Ai, gente, essa demanda, ó. Olha, gente, não olhem essa demanda. Pelo amor de Deus, esqueça. Gente, esqueçam demanda. Eu cheguei no fim, eu falei, eu não quero mais saber de demanda, não quero... Olha, não, porque você fica louco. Aí você esquece tudo que você estudou. Então, esqueçam a demanda e conviem no que você estudou, que eu acho que é mais válido. Foca naquilo que você tem, né? É como eu sempre falo, você não pode mandar os concorrentes pra Marte, então não dá pra focar na demanda. Exatamente. Nossa, não esquece demanda, pelo amor de Deus. E uma outra coisa, você estudou em escola pública, né? Sim, a vida toda, sempre estudei em colégio público, até o ensino médio, então era outra insegurancinha, né, que você tem, você fala, caramba, né, o ensino, mas é aquilo, depende muito mais do seu esforço do que da escola, enfim, acho Exatamente, porque assim, uma grande dificuldade das pessoas é a falta de base da escola pública, que a escola não ensinou vários anos. Aconteceu com você de ter que estudar, assim, pela primeira vez na TechPower, algum assunto que você nunca tinha visto na vida, ou talvez você se lembrava, mas tinha visto em algum momento? Sim, sim, aconteceu. Eu fiquei muito insegura com a parte de geografia, que eu não me lembrava, eu tive um problema com o professor que eu não gostava dele, na época da escola, então física, nossa, meu Deus, era muito difícil pra mim também, e na TechPower, eu juro, eu aprendi o conteúdo, eu não só aprendi pra estudar, mas eu aprendi o conteúdo mesmo pra minha vida, hoje, se eu ler aquilo, eu vou entender. Total diferença. Sim, exatamente. Não só fica superficial, assim. E a sua vida hoje na Tech, o que mudou, assim, da Vanessa de pouco menos de dois anos atrás pra hoje? Você já percebeu alguma mudança em relação, não só a aprendizado, mas em quem você se sente sendo internamente, assim? Sim, assim, é, ter passado pra Tech, é, fez eu ver que o meu sonho só depende de mim mesma, de correr atrás. É, o estudo não é fácil, não é, você tem que se dedicar, porque é uma, é um, a matéria é um estudo profissionalizante, assim, né, então, se você não se dedicar, você não vai ser um bom profissional. O conteúdo é pesado, você tem que ficar de final de semana estudando, você tem que estudar pras provas, tem muito trabalho, então, eu vejo que eu sou, eu tô muito mais dedicada até do que quando eu fiz faculdade, que eu pagava, eu não, não me dedicava, é, pois é, eu não me dedicava tanto como hoje. Então, eu encaro muito mais como um ensino mesmo, um profissionalizante, que aquilo vai mudar minha vida profissional, do que eu tô hoje, pra onde eu quero chegar, e isso me faz ir em frente, nesse momento ainda de pandemia, que, né, mudou a vida de todo mundo, gente estudando em casa, estudando a TCC, e não para, né, até que, assim, graças a Deus, eu vejo, né, muito pessoal reclamando do ensino, assim, mas a ETEC tá de parabéns na estrutura, é, assim, perfeito, a gente não tem do que reclamar, de verdade, só depende mesmo de você se dedicar, e de você encarar aquilo como, principalmente, não o pessoal que vai fazer o Teams, né, mas quem faz o técnico como a sua profissão, se você for exercer, né, porque tem gente que também faz pra teste, enfim, mas se você for exercer, você precisa encarar aquilo como conhecimento pra sua vida profissional lá na frente. Exato, e uma outra coisa, né, a gente sabe que aqui no Brasil o desemprego é um negócio meio tenso, assim, cada dia que passa mais pessoas, você graças a Deus tem o seu emprego, mas você pensa em futuramente, e de verdade se jogar de cabeça na área da ETEC? Sim, sim, eu não vejo a hora de me formar, eu tô contando os dias pra eu me formar e eu ir trabalhar na minha área, porque é algo que eu sonho, né, eu gosto da nutrição há muitos anos, eu sempre gostei, eu não consegui me formar na graduação, mas eu tô muito feliz com a ETEC, porque a ETEC é muito mais voltada pra área que eu quero, que é a área de dietética, de qualidade, então a ETEC é perfeito pra aquilo que eu quero, então eu conto os dias pra chegar no dia 22 de dezembro, que vai ser o último dia de aula, e eu ter passado na TCC, eu não vejo a hora. E assim, uma outra coisa, né, muita gente tava perguntando no Instagram, antes de a gente vir pra cá, como que é o seu curso, se é o que você esperava mesmo, conta um pouquinho mais sobre o curso de nutrição e dietética, porque a galera tem uma vontade de fazer curso de saúde, e assim, nada melhor do que alguém que tá na área, né, que tá estudando, tá com contato com o grupo, enfim, pra falar um pouquinho pra gente. Bom, o curso de nutrição e dietética eu sou suspeita pra falar, porque é algo que eu gosto muito, ele é voltado, o primeiro módulo, ele é mais geral, né, ele fala da área clínica, como fala na graduação, a graduação é bem voltada pra área clínica também, mas a nutrição e dietética da ETEC é voltado pra, mais pra área da alimentação do ser humano em si, tanto saudável quanto enfermo, a pessoa pode trabalhar no hospital cuidando de paciente, não tem problema, mas ela vai cuidar mais da área clínica, alimentação daquele paciente, né, ela não vai fazer um cardápio, uma dieta, enfim, isso não compete ao técnico de nutrição, isso é muito importante frisar, porque às vezes você vai pensando que você vai fazer o técnico de nutrição na ETEC, você vai ser nutricionista, não, pra você ser nutricionista, você tem que fazer a graduação, então o técnico, ele é muito voltado pra área da alimentação, da área de qualidade, pra você poder trabalhar, né, com consultoria, ajudando o nutricionista, na área de recebimento, é uma área, assim, muito grande, muito grande, então, pra quem gosta da área da saúde, da área da alimentação, ele é excelente, assim, a estrutura da ETEC é muito boa, existe o laboratório pras aulas práticas, a gente faz, fez visita técnica no ano passado, fomos no Mercadão, conheci, com os professores, eles te falam, né, sobre tudo, isso é muito legal, tem essa estrutura, né, então, assim, pra quem tem o sonho, pra quem tem vontade de trabalhar, ele é também uma base pra você, depois que quiser fazer a nutrição mesmo, a graduação é uma base excelente, pra quem quer cursar mesmo a nutrição, né, depois, então, eu indico, se você tem tempo, né, na sua vida, né, se você é novinho ainda, eu acho que vale a pena fazer o técnico e depois fazer a nutrição, que vai ser excelente, assim, pra sua área profissional, eu não tenho o que falar, ali, eu não posso nem falar mal, porque eu não tenho nem o que falar, é, pra mim, é muito bom, é algo que eu sou muito realizada de estar fazendo. Então, dá pra perceber, assim, que a sua paixão mesmo, não tem nem como ligar. Por exemplo, já foi tratado, né, durante algum tempo na faculdade e depois ir pro curso técnico, você percebe que tem alguma diferença, assim, por exemplo, o curso técnico mais na prática, ou então a faculdade era mais, enfim, qual é a diferença principal, assim, que você vê? Muito, eu vejo bastante, eu até falei isso logo quando você começa, né, os professores perguntam o que você já fez, e pra mim, assim, o curso técnico, ele é muito mais objetivo na área de nutrição e dietética, ele pouco falou da área da saúde, ele falou básico, assim, no começo, no primeiro módulo, mas depois ele é totalmente voltado pra área da nutrição e dietética, então, pra mim, que é a área que eu quero, é excelente, e os professores são, todos trabalham na área, na área de consultoria, na área de qualidade, na área, trabalha com o UAM, então, assim, eles conseguem passar essa experiência pra gente, né, eu acho que faz muita diferença, às vezes, um professor da faculdade, por exemplo, um professor de bioquímica, ele é professor de bioquímica, legal, ele vai falar sobre isso, mas, pra mim, que não quero trabalhar nessa área, pra mim não era legal, era chato, confesso. Então, assim, o curso técnico, ele é totalmente voltado pra essa área, então, pra quem quer mesmo fazer essa área de trabalhar em restaurante, cuidar de 5 mil refeições, trabalhar com qualidade na área de consultoria, eu acho que é totalmente válido, o técnico, ele pode trabalhar nessa área, então, assim, vale muito a pena, é algo que vale muito a pena, e eu vejo que a ETEC, ele é muito mais focado, né, até por ser um curso técnico, num ano e meio só, ele é muito mais objetivo, isso não significa que não tenha qualidade, totalmente diferente, eles pegam muito mais no pé e o conteúdo é muito mais extenso, e você precisa se dedicar, senão você vai ficar pra trás. Ou seja, a galerinha que quer fazer nutrição, ó, já tá sabendo, né, já aprenderam um papo, né, funciona, o pessoal tá perguntando as perguntas em relação a isso. Ai, que legal. Eu tô comendo o seu tempo, que eu sei que você tem que trabalhar ainda, e com certeza... É, eu tô no meu horário de almoço. Mantenha o estímulo pra época de preparação, né, aproveitando a curso. Então, assim, tem algum conselho que você deixaria pra todo mundo que quer fazer ETEC, independentemente do curso, mas que a pessoa tem algum medo porque ela não passou antes, ou então ela tá um tempo longe da escola, ou ela tem aquela preocupação por não saber alguns conteúdos? Alguma palavra de amiga, assim, sabe, pra galera que, né, o pessoal tá meio desesperado de falar. Olha, eu acho que o primeiro de tudo, você precisa ter foco no seu objetivo. O que é que você quer pra sua vida daqui a um ano e meio, né, que é o prazo do curso da ETEC? Então, o que você quer? Você precisa focar. Se você não focar naquilo e se dedicar, eu indico fazer, eu não sei se acredito que esteja aberta as inscrições do ETEC Power, acompanha a Lília e vai, se dedica, estuda, não deixa, não perde o foco, não deixa as coisas te distraírem. Agora, nesse momento que a gente tá, né, todo mundo em casa, acaba perdendo o foco das coisas, então, assim, se tranca no quarto e vai estudar, se dedica um tempo pra isso, assiste as lives, vê o conteúdo do YouTube que é perfeito, é completo, então, assim, se você não se dedicar, você não vai chegar lá, porque existem milhões de pessoas que querem. Então, e assim, e a vaga, são só 45 vagas, se alguém ficar retido, é 44, então, foca no estudo, ainda tem isso, né, além da demanda. Então, esquece a demanda, ó, demanda deleta, gente, pelo amor de Deus, esquece, eu acho que a ETEC nem devia divulgar isso, que deixa a gente mais interessado, nervoso. Então, é isso, foca no seu estudo, no objetivo, pense em você lá na frente, era o que eu mais fazia, assim, eu pensava muito assim, eu quero estar onde eu estou daqui um ano e meio? Não, não quero, então, eu vou me dedicar, porque eu quero ir pra minha área, então, é isso, se você quer adquirir um conhecimento, se você quer fazer um curso técnico, por exemplo, de nutrição pra depois entrar numa São Camilo da vida, numa USP da vida, então, se dedica agora, porque vai ser uma grande bagagem do curso técnico pra você fazer a sua graduação, e isso, assim, eu indico de olhos fechados, se você quer fazer uma graduação de nutrição e você tá querendo fazer o técnico, faça, porque vale muito a pena. É isso. Nossa, que lindo, adorei. Gente, ó, uma dose de inspiração no meio de uma tarde de quinta-feira aqui pra todo mundo. Muito obrigada mesmo pela sua participação, desculpa os entrevistas aqui, né, mas... Imagina, eu que peço desculpas que o meu celular queimou a tela e eu não conseguia acessar pelo celular. E eu não sabia do computador, pra mim, poder ir em qualquer lugar. Eu também. realmente, né, porque é uma oportunidade muito melhor também pra... Sim, com certeza. Enfim, então, parabéns, como sempre, pela sua trajetória aqui em Quinta. Obrigada. E aqui, né, o quanto você é dedicada e esforçada pro objetivo que você tem. E, assim, eu lembro exatamente que, às vezes, você falava que deixava o seu moivo de lado pra você estudar, porque era o tempo que você tinha. Deixava mesmo. Olhar, né, porque não é todo mundo que dá esse incentivo. Então, não só pela sua aprovação, mas por toda a trajetória que você tá construindo agora, né, porque é aquilo que a gente sempre fala. Um passinho de cada vez, você chega até o lugar que você quer chegar. Eu tenho certeza que você visualiza um futuro ainda mais incrível do que esse presente, que era o futuro que você pensava algum tempo atrás. É muito mágico pensar. Dois anos atrás, você tava tentando uma coisa que hoje é a tua realidade. Então, espero muito, muito, muito que daqui a alguns meses, dia 22 de dezembro, você venha me falar do PC e é isso. Esteja formada, já entrando na sua área, que a gente sabe, né, que tem um grau de empregabilidade que é muito bom aqui no estado de São Paulo, diferente de escolas técnicas, às vezes, que são pagas. A pessoa paga a escola técnica e a pessoa, às vezes, não tem o ensino tão bom. Então, parabéns por entrar num curso que é fantástico. A minha irmã também fez nutrição. Ah, que delícia. Parabéns mesmo. E é isso. Continua com esse foco que você sempre teve, com a dedicação que você sempre teve e detonando os desafios, né? Porque a gente já vai nessa época, a pessoa, que o desafio vem aqui, ela vai lá e joga pro lado. Ela não quer vir pra ver. Então, você... É verdade. Porque é a prova de que não importa quantos tempos você tá longe da escola, porque, assim, você terminou o médio em 2006? Uhum. O que você também tava nem lembro, assim. Os anos 2, a maioria aqui, não é nascida ainda. Então, assim... É, com certeza. Longe do conteúdo, bagagem de escola pública e, ainda assim, ela foi lá e ela conseguiu conquistar a aprovação dela. A Isabel falou aqui, me inspirou de verdade, obrigada. Obrigada por assistir e parabéns por assistir também, né? Por se inspirar na história da VAM, porque é isso que eu sempre falo. Histórias inspiradoras mudam a gente, fazem pra gente consiga ter resultados cada vez melhores no que a gente quer. VAM, vou te liberar aqui e almoçar e focar na sua rotina, né? Obrigada por ser verdade, por tirar um tempinho do seu dia pra vir aqui falar com a gente, se arrumar, que eu sei que você tava se arrumando toda. Eu tava. A vida de trabalho aí em casa, a gente fica de pijama, né? Aí depois quando tem que aparecer pra lá, tá toda a gente. Pra dar um tapa e é. Parabéns mesmo. Parabéns também que eu lembro que na Trigo Pau e você era aquela pessoa que ajudava outras pessoas, se eu não me engano, você era da turma da Isabel e do Wellington, se eu não me engano. Eu acho que eles dois eram da mesma turma que você. Você incentivava a galera mostrando que você tava estudando mesmo, quando não era complicado. Mesmo quando eu não tava. Era muito bacana. Sim, com parte de experiência. Então, obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço. Não, eu que agradeço. O que é isso? Obrigada pelo convite, viu? Por nada. E assim, futuramente, quero ver Vanessa aqui de novo falando pra gente como é a vida de técnica em nutrição. Pode ser? Bora fazer um comentário? Claro. Com certeza. Pode voltar comigo. De galera, que vocês vêm. Nós estávamos com isso marcado. Você já voltava para o lado. Se Deus quiser. Amém. Ele quer. E você quer também. Então, é o ponto perfeito. É verdade. Sempre dá sorte. Muito obrigada. Obrigada, viu? Um beijo. Super beijo, super abraço. Tava com saudade, inclusive. Também. Tchau, Juva. Tchau. Tchau, gente. Um beijo. Eu não sei como é que encerra isso com duas pessoas, mas a gente dá um jeito. Ai, gente. Ai, a Van saiu. Van, obrigada por facilitar o rolê aqui, porque eu não sabia como fazer pra sair a live com duas pessoas. E, gente, é o seguinte. Vocês que estão aqui, parabéns por pararem a tarde de vocês também e virem pra cá. Espero ter inspirado vocês com a história da Van, né? Porque uma coisa é eu citar a pessoa, conseguir passar. Outra coisa é a pessoa vir aqui, mostrar que ela é de carne e osso, que ela é gente como a gente, que ela teve dificuldades, que ela precisou abrir mão de algumas coisas. É aquilo que eu sempre falo, né? Abrir mão, às vezes, da pausa do almoço, porque é o horário que ela tinha, sabe? E é a prova de que vale a pena. Se não valesse a pena, ela não estaria aqui falando com a gente, não estaria aqui compartilhando um pouquinho da trajetória dela, da vida dela. E isso tudo no meio de uma rotina de estudos pra EPEC, certamente o TCC também, que ela já deve ter começado, o trabalho, enfim. Então, parabéns pra quem tá aqui. A Thaís falou que motivou muito, né? Que massa, Thaís, saber disso. Espero que na semana que vem a gente consiga trazer também mais algumas inspirações. Estamos pensando aí em algumas pessoas que têm muito a ver com algumas dificuldades que vocês também passam, sabe? Então, tomara que dê certo, porque eu tô vendo que essa série de inspirações, vocês estão gostando muito. Muita gente pediu, a gente fez um baita esforço pra conseguir. Inclusive, obrigado a todo mundo da minha equipe que tá me ajudando a conseguir fazer. A todos os alunos que já aceitaram, né? A Karen que já veio aqui, a Vanessa que já veio aqui também. Porque eu sei que não é fácil no meio da quarentena a pessoa parar uma coisa do dia dela, parar o trabalho, parar o estudo, parar a hora do almoço, parar o tempo que ela tem com o noivo dela pra vir aqui. Então, Vã, mais uma vez, muito obrigada, parabéns de verdade. Você é uma daquelas pessoas que a gente tem muito orgulho de falar, faz parte da história da EPEC Power, da nossa história aqui, não só como plataforma de estudos, mas como pessoas mesmo. Porque é fantástico fazer parte de uma mudança de vida tão grande, né, pra alguém. E a EPEC é uma grande mudança de vida. Assim como a Karen, que tá no primeiro ano do ensino médio, já percebeu mudança, nota-se que a Vã também já percebeu várias mudanças, né? Então, espero que todo mundo que tá aqui também conquiste a aprovação, assim como elas, e assim como tantos outros alunos que também conquistaram a aprovação, que também superaram os obstáculos, passaram por cima das dificuldades, como eu gosto de dizer, sambaram na cara do problema e mostraram que eram capazes, ok? Super beijo pra todo mundo que tá por aqui. Super beijo pra Márcia, pra Thaís, pra Ana Esther, pro Kaique, pra Duda, pra Cíntia, pra Kete, pra Márcia, Raquel também, pra Bianca, Beatriz, e Kielmi, todo mundo que tá por aqui, gente. Parabéns por estarem aqui, muito obrigada por estarem aqui. E perdoem o nervosismo, eu sempre fico nervosa quando eu vou entrevistar alguém, gente. Eu sou muito melhor como mentora de estudos do que como jornalista, no fim das contas. Então é isso, galera. A gente se vê amanhã em três horários de novo, nas nossas lives, tá? Às 10h, ao meio-dia e às 14h. Sendo que amanhã, às 14h, é a aula que a gente tem. Vocês viram que a Vân falou que a gente fazia live todo sábado? Então, agora a gente não tem mais live todo sábado, mas durante esse mês de junho até amanhã, até dia 26 de junho, a gente tem lives diariamente aqui, esse final de semana, né? E a gente vai ter, do dia 29 de junho até o dia 3 de julho, a Maratona Etec, que é o nosso super evento pra você conquistar a aprovação na Etec sem ter que ficar se matando de estudar, usando o tempo que você tem, assim como a Vân usou, usando o seu próprio conhecimento e aprendendo cada vez mais com técnicas que realmente funcionam, ok? Super beijo, bons estudos, fiquem em casa, se hidratem, lavem as mãos e é isso. E foquem no que realmente importa, como vocês viram aqui, quando a gente foca no nosso objetivo, a gente conquista o resultado que a gente quer. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.